Galera, com essa música 3 sendo um vídeo rápido de como fazer uma porta end Você vai colocar 3 blocos assim, dispostos assim E vai colocar 2 redstone aqui, uma redstone aqui, uma redstone aqui, uma redstone aqui E uma tocha redstone aqui, uma tocha redstone aqui, uma redstone no meio Uma redstone aqui, uma redstone aqui E vai colocar duas alavancas ou duas coisas que você quer avaliar Então, por exemplo, na porta end, se tiver nada, saída sem nada Vou até colocar pra gente ver aqui, esse é um vídeo rápido Então, por exemplo, a saída deu nada Se eu ligar uma, não vai dar nada Se eu ligar a outra, também não vai dar nada Porém, se eu ligar as duas, a saída dá 1 Ou está acesa, ou funciona, ou manda sinal Então, independente do que você fizer Essa é a saída end Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de avaliar, gostei Caso queira mais vídeos no canal Esse é um vídeo rápido, pela equipe Hakai Não esqueça que existem outros vídeos, outros links que vocês podem assistir Outros tutoriais, caso vocês precisem Tutorial de computador do servidor Eu estou fazendo isso aqui junto com o tutorial do servidor do Minecraft Não esqueça de assistir esse vídeo É muito importante pra você que está começando agora Então é isso, galera Falows Até mais